Agora, quem traz é o nosso amigo Pierre Andrade, que já está aqui com a gente no nosso estúdio do Voz do Litoral. Pierre, na medida do possível, muito boa tarde para você, por favor, quais são as informações que nós temos a respeito dessa tragédia aí que aconteceu, foi registrada na cidade de Guaratuba. Na medida do possível, né Diana? Você foi muito bem. Boa tarde para você, boa tarde para todos que estão em casa acompanhando esse Voz do Litoral. A semana começa triste aqui no jornalismo da TVCI, no litoral do estado, porque tivemos um gravíssimo acidente ontem à noite na BR-376 que liga a cidade de Guaratuba ao estado de Santa Catarina e também a capital do estado. E é muito utilizada, inclusive, para acessar outros estados, como o Rio Grande do Sul. Uma van que tinha, então, 10 pessoas dentro do veículo acabou sendo atingida por um caminhão. Esse caminhão teria perdido os freios, o pessoal está vendo imagens, inclusive, teria colidido na van e também em um carro de passeio. Mas a van, Diana, na dinâmica que foi passada para a gente, repassada pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Rodoviária Federal, teria virado e teria sido jogada, então, para fora da pista. E o veículo, o caminhão, veio, então, a cair por cima da van. Das 10 pessoas que estavam na van, 9 morreram no local e uma pessoa, um jovem de 17 anos, foi encaminhado para um hospital em Santa Catarina. Inicialmente, a informação era de 6 óbitos, mas só foi possível, então, totalizar os 9 óbitos depois da chegada do guindaste e a retirada do caminhão e também do container. Esse acidente aconteceu no quilômetro 665, que é uma região ali da BR-376, vários acidentes registrados nos últimos anos. A gente sempre traz informações de acidentes gravíssimos ali na região. E a van, ela vinha do estado de São Paulo, onde esses jovens tinham participado de uma competição nacional de remo, lá na capital paulista. E aí, ao retornar, sofreram esse acidente. O jovem de 17 anos, portanto, encaminhado a um hospital em Santa Catarina, na cidade de Joinville, bem como o motorista também do caminhão. E esses dois apresentavam ferimentos leves. Eu vou trazer aqui as idades das vítimas fatais. Dois jovens de 15 anos, um jovem de 16 anos, três adolescentes de 17 anos, um jovem de 19 anos, um adulto de 43 anos e outro adulto de 52 anos. Essas foram as vítimas fatais. Essas informações que eu acabei de trazer, elas estão no último boletim repassado pela Polícia Rodoviária Federal, que está no local, está trabalhando, é a última atualização. E a própria PRF também, diante de todo esse cenário, expressa pesar e solidariedade com a família das vítimas. E é um momento de muita dor, é um momento de muita comoção, inclusive porque a gente está falando de jovens que participavam de uma competição. E eu acredito que o governador do estado do Rio Grande do Sul até lamentou, citando, poxa, jovens que estavam representando o nosso estado, que estavam trazendo muito orgulho para o Rio Grande do Sul, infelizmente, vítimas fatais desse gravíssimo acidente. E a gente fica imaginando, né, Diana, todo mundo que tem jovem, adolescente, criança em casa, tem esse medo, você é mãe, imagino que você imediatamente se coloque no lugar dos familiares desses adolescentes, dessas vítimas fatais e até mesmo também das pessoas mais velhas, porque é um momento de muita dor para todos os familiares e amigos. Toda a tragédia, né, PR, sempre que há um acidente, principalmente um acidente de trânsito, ele causa grande comoção porque a gente vê pessoas inocentes morrendo por circunstâncias aí que às vezes a gente não conseguiria controlar normalmente, às vezes até por imprudência de alguém, né, às vezes por condições de tempo. Todo acidente ele causa essa comoção já naturalmente. Mas quando a gente fala de adolescentes, de meninos tão jovens, né, hoje pela manhã, quando eu peguei o celular para ver essa informação, quando eu vi essa informação, a gente fica sem palavras, a gente fica entristecido, o dia já não fica mais o mesmo, porque, como você disse, quem é pai, quem é mãe, se coloca no lugar daquelas famílias que enviaram esses jovens para passar, né, dias agradáveis, participando de competição, algo tão saudável, né, cuidando da saúde, cuidando aí de representar o seu Estado. E realmente, eu quando tenho uma notícia assim, para mim já apresentar, já não é igual, né, já é uma coisa que me trava, eu fico muito consternada, muito sentida. E a gente só tem aqui a desejar, né, assim, os mais sinceros sentimentos da emissora, eu sei que é um Estado, né, bastante distante, mas os nossos sentimentos a todas as famílias das vítimas, não apenas dos adolescentes, é claro, né, da comissão técnica, muito provavelmente, que são as pessoas de mais idade, né, mas é realmente triste demais começar a semana com uma notícia dessa, não seria bom em nenhum dia da semana, mas é algo que a gente sente muito em trazer como notícia por aqui, né, Clio? Sem dúvida, Diana, eu confesso que hoje, no Bom Dia Litoral, eu até me emocionei quando eu soube das idades, né, porque eu não fazia ideia que o acidente envolvia adolescentes. Claro que a gente também sente, a gente lamenta muito, quando um acidente vitima um adulto, é óbvio que sim, a gente não quer que ninguém perca a sua vida nas estradas ou em qualquer outra situação trágica. Mas quando envolve adolescente, a gente sempre se coloca no lugar dos familiares, e principalmente, a gente imagina que aquela criança, aquele adolescente teria ainda muito tempo pela frente, muita vida, muito o que ser vivido. E a gente lamenta muito. E eu lembrei, por incrível que pareça, eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente, mas eu lembrei de você, porque inúmeras vezes aqui na TVCI a gente conversou e você falava, ah, já viajei para participar de jogos escolares, e aí eu fico imaginando os familiares das pessoas, né? Olha, meu filho está indo participar de uma competição, que legal, vou assistir, tenho orgulho, e nunca mais vou ver meu filho, porque na volta ele sofre um acidente trágico como esse. É, de fato, um jeito horrível de começar a semana. Infelizmente, a gente tem mais uma situação de uma tragédia que acontece nas estradas do Paraná, mais uma tragédia que acontece nessa região da BR-376. Salvo engano, a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, tem feito trabalho, campanha de conscientização para os motoristas, os condutores, tomarem muito cuidado. É claro que o que vai dizer o que ocasionou o acidente vai ser a investigação. A princípio, teria faltado freio a esse veículo, a esse caminhão. Mas é uma pena triste a gente começar a voz do Litoral, a semana, o Bom Dia Litoral, qualquer programa que seja, com uma notícia como essa. Já seria triste qualquer dia, mas ainda mais numa segunda-feira é uma notícia que entristece a todos. Com certeza. A gente tem no jornalismo que tentar dar uma separada do sentimento para trazer só o lado profissional, mas é impossível. Não tem como, principalmente numa situação como essa, realmente não tem como a gente saber de algo tão triste assim e não se emocionar e não trazer isso para cá. Eu daqui estou vendo que você está com os olhos cheios de lágrimas. A gente não consegue separar, né, Pierre? Hoje pela manhã foi a mesma coisa, Diana. É difícil. Eu confesso que tive até dificuldade de continuar o Bom Dia Litoral, porque na hora que o Alisson trouxe a informação, já comecei a ficar muito emocionado e eu vejo que você é a mesma coisa. Não tem como, né? A gente não... Nessa hora sai o jornalista, né? A gente é humano demais para isso, né? Mas realmente, vamos tentar tocar o programa. Eu acho que você deve entrar em outros momentos aqui para trazer mais informações para a gente. E a gente vai tentando trazer todas as informações, porque é importante trazer também, né, além da informação, da questão de que aconteceu esse acidente justamente aqui no nosso estado, mas é importante também trazer para saber as causas e para tentar ver como é que se faz para mudar isso. Evitar outros acidentes, né? Evitar outros acidentes mais para frente é o nosso papel aí. Então, daqui para frente, trazer as informações a respeito dessa tragédia. E só para finalizar, Diana, mais uma tragédia envolvendo a população do Rio Grande do Sul, né? Povo que vem sofrendo muito nos últimos anos. Não tem descanso, né? Pois é. Difícil, né? Difícil.